Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um P-Responde, hoje... Esqueci do erro. Hoje, especial, porque o pai vai estar no comando aí dessa BMW X7, que cabe todo mundo aí, se vocês já estão ligados, vocês que acompanham, então, bora lá. Hoje eu treinei, hoje eu tô de mau humor, hein, mano. Não treinou? Não, né? Também não treinei hoje, nem ontem. Você não começou ainda, Cacá? Cara, eu comecei, só com o pai aí, mano. Começou ali, foi uma semana. E você, Trigo? Eu tava aí nesse vídeo passado. Wiser, a primeira pergunta é para você. Obrigado, eu gosto de você, o quão feliz você está. Qual é a sua palavra favorita no português? Oh, meu Deus. É meu Deus? Minha palavra favorita no português? Eu acho... Talvez obrigado ou, tipo... Bom dia. Bom dia. E você está fazendo leções portuguesas? Porque as pessoas pensam que você estaria aqui por um tempo muito longo. Não, eu estou tentando aprender algumas palavras portuguesas, mas eu não estou fazendo leções. Dinkedo, considerando que você é o MVP no setembro, onde a equipe vai te levar para o almoço? Cara, eu não sei. Na verdade, a gente vai... Toda terça a gente está saindo, né? E o MVP normalmente não paga, né? A gente está fazendo isso. Está fazendo? Desde quando? Desde hoje. Desde que você pegou o MVP. Desde hoje. Na verdade, vai ser desde hoje, porque eu achei que era uma ideia boa, então eu acabei pensando. Esse MVP aí foi comprado, hein? Porque era do Damage. Trigo, você está feliz com o seu pique esse dia? Se vocês soubessem a verdade por trás desses piques aí, vocês ficariam enojados. De que você jogou? Eu pedi serafine desde terça, não deixaram jogar, não joguei de serafine também. A gente já tinha falado no P-Responde que estava roubada, né? Cheguei terça-feira, a primeira coisa que eu falei antes de começar o treino, falei gente, eu vou testar a serafine, está roubada, ninguém deixou. É que precisa ser assim, você pica o Ban, a LCK, o NPL e dá para confirmar que vale a pena. Se for o treino falando, foda-se. Já fiquei tiltado já. Mas o ultado de serafine é uma das melhores coisas desse jogo, você não acha? É, eu teimou bem no jogo. Estou muito bem. Damage, como você sentiu provando para a sua equipe que você sempre escreveu sobre Zillian? Quando Damage fez a pergunta, você me lembra? Pior que foi, não estou zoando. Está aqui, Damage, L1. Cara, é sério. Eu nunca tinha visto também. Tem que aportar a produção, velho. Tem que aportar a produção. Eu sempre soube que a Zillian era um bom pique, mas o que eu posso fazer se o meu time não confia nos meus piques. Mas vamos falar a verdade, você estava com medinho de jogar? Pô, eu não joguei nenhum jogo de Zillian e eu não estava confiante porque eu estava com o trigo de Twitch. Mas, cara, jogar de Zillian, pelo menos quando eu pego Zillian mid, dá muito medo dos primeiros níveis porque você é muito cocô. Na bot lane não é super difícil jogar em... Mas era de boa, porque era uma série Renata, não tinha tanto problema assim, não. Carioca, como é a sua confiança depois de dois Mbps? Ah, a minha confiança está igual sempre, alta, né? Cara, mas eu estou sentindo que o time está entrando nos eixos agora, a gente está com um low mais bonitinho do que antes. Porque antes a gente estava ganhando, mas estava um joguinho meio feio. Então, estou bastante confiante. Eu dava por dia em queiro carregar a área. Ou pega a Kayle, né? Para o cara lá. É. Ah, galera, deixa ele pegar a 16 aí. A gente tem que ter um escape, entendeu? Aí normalmente o escape está na mão do homem ali. Pô, não vai ter uma pergunta para mim? Cara, não mandaram. Eu acho um absurdo isso. Nada mais justo do que o trigo fazer. Vai pensando aí, trigo. E não vai fazer um pergunto? Lógico, de a daycare para a daycare. Tietê, como foi o meu respeito do rato? Ai, para de falar isso. Acho que vocês deviam gritar respeito do rato no final do pênalti. Juntos. Juntos. Coral? Coralzinho. Não, eu faço o começo, tu faz o final. O carioca tem que estar fazendo barulhinho no fundo. O carioca fazendo o chi-chi-chi. Chi-chi-chi-chi. Weiser, what are the differences, in your opinion, between the training in Brazil and training in South Korea? Ah, I think Brazil is more sex. Drive harder. Yeah, like more free, more comfortable to play. Korea, Korea, I didn't like screen game at the Korea. I didn't like it. In an interview, you said the training this past week were tough, but that you realized important things to become champions. Which realizations were those? I didn't like it. I didn't like it. I don't want to go into much detail, but I think that if I talk about it, I'll end up helping other guys too. So, it's not that's the intention. But I think it was the two worst weeks of my life that I was forced to train with these four friends here at my side, but at the end of the week we managed to understand what we were doing for the game to be so bad. We were, let's say we were running some steps, some important steps to make the game continue right, and we didn't take much into consideration, we wanted to go straight to the point, so we were very fast in the game. So, we discovered some things that will help us in the future, but I can't get into details. Hmm, do you guys use your little finger to play? I don't know. No, I don't know. To click only the control, control key. Ah, yeah, true. Control key. One day I sat on his PC to play, he was playing the train mode of Jarvan. Jarvan? Yeah, I sat on his PC to see. He uses the A, you know the A, when you press the A and you don't need to click the second time to hit the hit, it's like if it was on the... It's for those who are starting to play. Wow, he plays like this dude, he doesn't give two clicks to do auto attack. Man, it's very weird. How about you? You just press the A and you get the A and you get the auto attack. Yes. It's weird. It has to be beautiful, man. Marioca, in the game against INTZ, the first objectives were theirs. How do you decide which dragons you'll give? I see our draft. It makes sense. I see the draft, and in those conditions, I think we didn't deserve to take a lot of things at the beginning of the game. We wanted to be better, but we were there, because we knew that our game was very good. So, we didn't make plays that we didn't know if it was good or not. We preferred to play our game. And it's the most safe way to win, right? So, if there's a good window, if there's a good window, if there's a good window, if there's a bad window, if there's a wave, if my time is good for the Drake, we can also get it. So, we are ready to win a game against it. Is Belvede already released this week? Okay. Yeah, okay. I already released it. I already released it. They banned us. 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 They're all the way. They don't know what the man does. Without exaggerating. I know, man. I know, man. I don't know what it does. I was asking several things to the Carioca. They told me, I don't know. How do I know? I said, why do you know? What do I know? I said, I said, I was going to find out. What do I know? What do I know? Não sei. Hein, o Jinqueda? Pergunta pro Carioca o que a Neon faz. É, Neon é que entende. Essa boneca, você acha que vai matar, ela aperta aí, ela não morre, se cura e te mata. Ao mesmo tempo, a Skill faz as três coisas ao mesmo tempo. E ela acha que ela provoca o crack, né? Por isso que fazem pra ela, dá muito dono depois. Caramba! Na sua vida, você disse que o Cacá foi o mais barulho na prática. O que isso significa? E todo mundo concorda? O Cacá, a cada dia que passava de treino comigo, ele foi ficando bem mais chato. É que o Carioca é o mais cobra, assim, tipo, nos treinos. Cara, o Carioca, eu já falei, mano, quando tá todo mundo trolando, ele finge que cobra só pra parecer que ele não tá trolando, tá ligado? Só que tá tipo assim, ele tá 1 barra 12. Aí ele, ah mano, vocês tão levando a brincadeira. Vocês acham que é tudo de diversão. Não, tem uma coisa que eu gosto do Carioca. O Carioca, quando o jogo tá de boa assim, aí sei lá, o Carioca trolou. Aí, às vezes ele fala, tipo, às vezes ele fala trolei, mas tipo, ele trolou e o Demis trolou junto. Ou qualquer outro trolou junto com ele, aí ele fala, ó guys, vamo focar aí mano, tamo trolando muito. Muito bem, e a última pergunta é sobre Stranger Things. Que música vai te salvar de Vecna? Que, eu acho, é só, qual é a sua música favorita? Você ouve músicas brasileiras? Sim, às vezes. Você gostou? Sim. Eu ouve músicas brasileiras quando eu trabalho. Quando você trabalha? Sim. Quando você trabalha? Você precisa trazer caca. Pô, a música favorita tá muito difícil, cara. É difícil? Não existe música favorita. Então. Não existe música que tá mais escutada. Uma que vocês estão gostando muito agora. A que eu tô mais escutando é Melhor do Ana, do Kai Black. Brotei no baile da Matinha. Aqui ó. Não é difícil falar. Boa vibe do Hatch. Boa. Deja vu, Olivia Rodrigo. Cara, não sei mano. Ah, pode falar. É Taylor Swift? Você tá com vergonha? Não. Mas eu gosto do Madela. Qual que você gosta? Do Madela. Qual o seu álbum favorita? Você ouviu o Cardigan já? Quem é Songweiser? Eu não sei o nome. Você pode ouvir em inglês ou coreano. Uma música que você está muito ouvindo. Senhor do Tempo? Senhor do Tempo. É Charles Brown? Talvez. Talvez. Essa é a música que eu lembro. É Charles Brown. Tô escutando muito BK mano. Tô escutando de universo do BK. Hum, alma pura. MC Cam. Muito bem. Aparentemente essa foi a pergunta mais difícil. E a gente vai ficar por aqui nesse Bem Responde. Pô, quase que eu dei um freadão aqui. É tipo... Eu olhei e tinha um cara atrás. Muito obrigado por assistirem esse Bem Responde. Mais do que especial com a companhia do TT aqui. Que vai voltar mais vezes. Só se vocês comentarem aí que vocês querem o TT mais vezes. E deixar as perguntas aí também, né? É, da próxima vez a gente fala antes, né? Pen Gaming. O TT vai participar. Mas na próxima acho que eu vou estar também. Isso. Então, deixa em perguntas do pai também. Mas só mais um, tá? Então não se acostuma não. Só mais um. A gente tem mais uns três Carpools. Então deixem seu like, compartilha. Vocês já sabem como é que funciona. Ativa o sininho. A gente se vê na semana que vem. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.